Perder flash, hein, amigo? Beleza, o Maokai tá aqui também, mas eu vou continuar correndo, tomara que eu não morra pro Ignite, e é isso. Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, Bios, e tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono. Eee, Tryndamere, e hoje a gente tá aqui com o nosso Trynda, cara, pra mais uma partida, estamos contra um Pantheon, que tá de Ignite no top. Pantheon é um campeão bem forte nesse early game, vamos ver o que a gente consegue aprontar, né? Lembrando que nessa série o nosso objetivo é jogar de Trynda, testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups também, mas o objetivo principal é dar umas risadas aí, tentar se divertir um pouco com o nosso campeão. Então, esperei ele gastar o Qzinho, acabou que ele nem gastou, tentar beitar esse Qzinho dele. Gastou o Qzinho, beleza. E a gente vai pra cima, né? Depois que ele gasta o Qzinho, fica um pouquinho mais fácil de comprar uma troca. Tem que tomar cuidado com realmente esse Ignite do rapaz. Ai, três de vida eu fiquei. Achei que ia pegar nível dois antes, cara. No meu exinho ali, eu achei que ia matar o menino e ia pegar nível dois. Acabou que não foi isso que aconteceu, né? Nossa, e me complicou muito. Minha vida. Meu Deus do céu. A situação aqui pra mim tá estreita, pra não falar outra coisa, viu? Aí tá. Deu pra ficar um pouquinho melhor. Tentar ficar beitando um pouco ele aqui, batendo pra recuperar minha vida e com a chegada da Briar a gente vai. Antes do três dele, Briar, bora? Boa, Briarzinha. Corre, corre. Não deu. Mas tá bom, só dele perder a Wave valeu muito a pena. E aí, Malkai? Vai pegar a Wave no lugar do seu amigo? Tá de boa. Pegamos a Killzinha. Ele tá sem as duas Spells. A gente também, né? Nossa, aquela troca no comecinho foi intensa, mano. Tinha que ter pego o nível antes que ele pra ser mais seguro, né? Mas não peguei. Aí foi muito difícil. E rolou Kill no bot. A Zery pegou Kill. Nossa, a Zery é muito chata, cara. Com Renata ainda. Ela consegue bater muito, né, véi? O Zery é um boneco bem poderoso. Tomou bastante... Bastante Nerf, mas eu ainda acho um boneco forte. Tomara que nossa botlane consiga não ser estompada, né? Ficar um pouco mais de boa. Cuidado com essa lanceta dele. Que é perigosa. E tem uma Wave gigante. Não estou muito confortável pra brigar aqui no meio dessa Wave, não. Só dar um daninho mesmo e ecoar. Usar os nossos ventos revigorantes pra curar um pouco a gente. O Maokai tá dentro da jungle do meu amigo ali, então... A fight não é aqui. Ai, caraca. Ia dar mais um hit e um E. Será que meu E matava? Matava. Eu acho que tinha dano suficiente pra matar. Ou talvez não, né? Ele tava lendo ouro agora. Quero comprar essa... Espada longa. Hum, mano. Muita Wave. Eu achei que eu conseguia ganhar a troca, velho. Até que eu fui muito bem na troca, na verdade, né? Mas mesmo assim a gente perdeu. Não valeu a pena. Eu acho que eu vou ter que fazer matar Krakens, cara. O Ezinho dele segurou muito dano ali. Se eu tivesse dado um crítico a mais... Eu ia ter usado meu E. Eu ia a gente ter matado. Mas tá bom. Faz parte. Faz parte. Ele tá um pouquinho na frente, né? Ele acabou me solando agora e ele tinha pego aquela kill na Briar. Mas não tem muito problema não, cara. Tem que tomar cuidado que o Ignite dele já tá... Devorta. Drakezinho de fogo. O jogo dos caras é um Maokai. Tem bastante CC pra me parar, né? Ganco Me. Aliado foi de base, mano. Infelizmente. Meu aliado se lascou. Eu perdi a catapa, mas vou tentar dar um dano nele. Tá. Deu pra dar um dano legal. Gastou as duas poções. Ele já tá com... Punhal serrilhado. Ele já tá bem forte. Tranquilo. Vou ver se tem uma plantinha aqui, cara. Eu acho que eles foram pro dragão. Não, não foram, não. A gente tem visão lá. Aí, beleza. Plantinha aqui pra nós. Farm tá... Igual, né? Muita diferença, não? Só tô com medo do Ignite dele. Eu precisava de deixar a lane longa. Pra poder aproveitar o meu Ghost, né? Então, talvez agora seja a hora de... Parar um pouco de tentar cortar muita wave. Perfeito, mano. Fui pra cima do Minion, matei e solei ele. É o que eu queria fazer naquela hora. De pegar... De matar o Minion e pegar o nível. Só que acabou que eu não tinha pego naquela hora. Mas dessa vez, pelo menos, a gente pegou, né? Uma concentradinha aqui pra farmar. Pra não perder esses Minions. E a gente não pode perder, né? Não pode perder. Pegar essa barricada só e sair fora, porque ele tem ult, né? Olha aí, ó. É, rapaz. Já joguei bastante de Pantheon já. Uma coisinha ou outra do boneco eu tenho conhecimento também. Perfeito. Perdeu a wave toda. Perdeu a wave toda. Eu vou dar recal mais longe aqui. Pra ele não me cancelar com o quê? E eu vou comprar bota pra eu chegar no top mais rápido e perder menos Minions também, né? Tem que usar a nossa inteligência nesse momento. Que não é muita, né? Mas... Ganquezinho o bot. E a Briar tá pensando em gankar a mid ali, ó. Fizz já gastou o ult dele. Double kill dos caras. O chato do Fizz é que ele tem o E. Opa! E aí, a Briar bateu na wave. Nossa, essa Briar não sabe jogar de Briar. Olha isso. A Briar ligou o W. E tava macetando a torre. Ai, bandinho de... Meu Deus do céu. Ainda bem que o Vlad não morreu, né? Porque se o Vlad morreu, ia morrer ele. Ia morrer a Briar também, né, cara? Ai, nossa, cara. Eles pegaram o Drake ainda, né, mano? Meu Deus do céu. Tá bom. O importante é que ela tá tentando, né? Ai, caraca. Tô tentando evitar tomar os Qzinho melee desse Pantheon. Porque Qzinho melee dá muito dano, cara. Famosa catucada, né? Colocar o Ard aqui. Beleza, ele gastou o Q dele. Agora que ele gastou o Q dele, a gente... Ele vai tentar farmar com a tapa, ó. A gente vai pra cima. E bate legal. Deixa essa wave chegar ali. Se ele frisar, ele vai perder muita vida. E se tiver aronguejo, eu vou fazê-lo. Tá bot, hein? Vou fazer isso daqui, na verdade. Aproveitar que o cara tava bot. Eu só ia fazer o aronguejo porque eu achei que ele tava topside. Mas como ele tá bot, eu posso fazer isso aqui sem problemas. A não ser que o Fizz venha aqui, né? Aí eu preciso de um cara chamado Vladimir. Maricabriar mate. Os caras tudo lá, velho. Boa. Neutralizado. O Fizz foi lá pra baixo. Perdemos a fight, hein? Perdemos de muito aquela fight. Ficou 4 pra 1. Não, 4 não. 3 pra 1. Aí pelo menos pegamos o Arauto. Eu vou pegar esse aronguejo aqui também. Eu quero deixar esse cara pegar pressão. Porque com ele tendo pressão, eu vou ter Ghost. Eu posso fazer aquela jogada de tentar dar chase nele. Aproveitar que eu posso usar minha ult na troca e ele não. Tudo bem que ele tem o Ignite, né? Mas eu não acho que é tão problemático. E se eu conseguir estacar bastante o Wave, eu posso usar o Arauto. Eu sou o seu pior pesadelo. Ai, tomei ainda. Perder flash, hein, amigo? Beleza. O Maokai tá aqui também. Mas eu vou continuar correndo. Tomara que eu não morra o Ignite. E é isso. Stolei. Fiquei vivo. E eu ainda vou dar um presente pra esse Vladimir. Olha como eu sou gente boa, hein, Vlad? Ainda vou lhe dar um presente. Além de solar o top e fugir do jungle, eu ainda chego no mid e solto um Arauto. Vou continuar correndo porque eu vou tomar ult do Pantheon se eu ficar aqui por muito tempo. E o Maokai ainda tá na minha bota aqui, né? Olha lá, ultzinha no mid. O Blyaru ultou lá no bot. Não pegou, que pena. Nossa, eu até pensei em descer lá, mas não ia conseguir fazer muita coisa, não. Melhor eu nem ir, né? Pior que o Vlad morreu também. E morreu pro Pantheon. Morreu pro Pantheon. Mas pelo menos a torre do mid tá quase caindo. Mano, esse jogo tá complicado, velho. Nosso bot tá bem atrás agora. Ih, tá difícil, mano. Mas pelo menos o Vladimir tá bem mais forte porque ele tá com o dobro do farm. Fome slow. Ai, errei, cara. Ih, olha quem tá aqui. Caraca, ele não tinha gastado W, velho. Tudo isso de tempo. Olha como o Maokai dá tanto CC. Foi só no W do Maokai e no ult do Maokai, cara. Caraca, velho. Nossa, agora eu me lasquei. Eu tava... Nossa, tava gigante. E aqui eu fico pro Pantheon ainda de novo. Será que eles matam esse Fizz? Se matar esse Fizz... Ela deu o quê no Hakan? Não deu o quê no Fizz? Nossa senhora. Essa Briara e esse Hakan... Jogando junto ali. Samira entrou. Ultou. Tirou o Flash do Boba ainda. Top caiu? Não. Caraca, a Samira pegou bastante ouro. Complicado que esse Pantheon também, viu, velho? Pegou bastante barricada agora. Voltou no farm. Me passou em kills. Complicado. Mas tá de boa. Esse Vladimir vai me ajudar bastante, cara. Confio nele. Vai ficar grandão. Tentar pegar essa... Obrigado, viu? Já desisti já, né? Tentei entrar. Tomei um tapa na cara. Falei, ó. Tá bom, então. Vai ter trick lá, amigo. Você tá aqui no top. Não sei se é uma boa ideia não, viu? Briar tá dormindo, velho. Dormindo demais, cara. O maluco tava morto, velho. O cara joga mal o LOL, viu? Meu maninho. Jogando LOL, tu não é muito bonito não, viu? Não tem plantinha aqui pra eu tirar. Vai ser Drake dos caras. E a Briar nem Playtop fez, porque... Teve dó de matar o amigão. Eu acho que eu não mato mais esse Pantheon agora. Ele vai correr bastante com essa bota branca. Tem o Eclipse pra pegar a Shield. Tem Ignite. Vai ser bem difícil. Vou tentar. Acho que eu não mato, mas... Matei. E olha quem tá aqui. Renata Glaski. Vai precisar do Malcai de novo, hein, Panteãozinho. Na lane, você não tá aguentando, meu camarada. Nossa, o Fizz tá aqui também, cara. Cadê eu, Fizz? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, Fizz? Vou ter que dar recal. Não é possível, né? É, ainda tá vindo atrás de mim, bicho. Acho que eu vou tentar me matar pra torre aqui, véi. Melhor coisa que eu faço. Tá bom. Rapaziada, fez playbot ali, matou o Malcai. Eu morri, vou perder minha torre, mas... Tinham três caras top, né? E eu solei um, então tá bom ainda. Tá bom, tá bom. Fazer o quebra-passos pra dar uma lentidão nos caras. Ai, não morre pro Panteão não, amigo. Mais uma pro Panteão. Só vai dar um Qzinho só. Toma. E deu, né? Mais uma. Cinco kill na mão do Panteão. Vou pegar o Avebot. O Vladimir tá indo pegar, na verdade. Vou pro top mesmo. E os caras tão na mó discussão aqui, ó. Tá com bota de MR. KKKKKKKKK. Burro, burro. O cara é demais, hein? Eu só queria que o povo parasse de morrer pra esse Panteão, mano. Ia me ajudar. Eu consigo solar ele, aí tipo assim, eu vou abrir uma vantagem grande nele, aí ele consegue recuperar matando alguém. Aí fica meio que given de novo. E aí não... Não do aquele snowball gigante. E matar ele tá bem difícil, como vocês viram todas as vezes. Tá sendo bem clutch. Ficando bem no... Detalhe. Dá pra fazer esse aronguejo aqui pro cara não pegar. Beleza. O Vlad desceu. O Vlad não. O Panteão desceu pra ficar com o Vlad ali. O Vlad não morre pra ele, né? Tem range, tem o W. Vou puxar essa wave top e vou ajudar no Aralto ali. Terminar de puxar essa wave. Tô chegando, minha família. Tô chegando, tô com vocês. Muita calma. Não vai pra cima dele não, Briar. Calma, calma. Nossa senhora, quem foi foi a Samira, né? Será que eu consigo ficar vivo? Ai, morri. Faltou tão pouco pro meu Q voltar, cara. Ainda matei o cara e tirei o flash, velho. Nossa, foi muito close, mano. Meu Qzinho volta. Tinha ficado vivo ainda. Joguei bem, mano. Essa mira foi muito precoce. Ela foi pra cima e perdeu muita vida, mano. Aí, Vladimir. Corre, corre, Vladimir. Corre, Vladimir. Nossa, flashou na Zeri. Matou a Zeri. Boa. Zeri morreu. É isso que eu falei, mano. O Vladimir vai me ajudar, cara. Vai ficar grandão. Rakan se matou. Não, não se matou. Ui, toma. Cortado, filho. Rasgado. Eu quero levar aquela torre top, mano. Falta tão pouco. E vai ter dragão. Esse dragão a gente tem que pegar, porque se a gente tomar esse Drake, o cara fica muito perto já do Drake da montanha, mano. Aí lascou, velho. E os cara tá bem do tóxico, hein, mano? Continuamos discutindo entre eles. Cara, eu tô tão forte. Meu KD tá 5 barra 4, mas não reflete nada, tá ligado? Era pra eu estar, tipo, com mais kills e menos mortes, velho. Vou levar isso daqui. Tem dragão, rapaziada. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Sai fora, gente. Dragão. Pegamos o Drake pros caras de novo. E o Rakan não vai descer mesmo, não, velho. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Espero que o Vladimir faça um milagre, mano. Porque eu quero... Quero não, né? A gente precisa desse dragão. É nem querer. Ih, Fizz. Vai morrer, Fizz. Você vai morrer, meu camaradinha. Gastou seu exão, filhão? Gastou seu exão. Você tá é morto, camarada. Trolou esse Fizz agora, viu? Ai, neutralizado o Pantheon. E é Drake deles. Tentar pegar essa torre aqui, pelo menos, pra compensar, né? Vai, gastou o quezão, gastou o quezão. Beleza. Boa. Agora eu só vou bater na torre. Pantheon tem ult? Provavelmente, né? Beleza. Deu pra descontar pegando torre. Agora vamos só recuar. Será que eu roubo algum campo aqui ainda desse cara? Pantheon tá lá embaixo, dá pra roubar, assim. Quem é que tá com ela aqui? É a Zed. Eu não vou poder mais ir pra cima, porque a Zed tá ali. Se não, rapaz. Não tinha medo, não. Bom, vamos recalar aqui. Eu sei que você tá sem seu pulo, hein? Ah, velho. Na moral, mano. Não deu nem tempo de eu ultar, cara. Nossa, joguei mal, mano. Já devia ter ultado. Eu usei o... Eu ia dar o W ult. Só que o W, o tempo da animação dele é muito longo, cara. Aí meu ult não saiu, né? Não deu tempo. Morri muito rápido, velho. Eu me senti um idiota agora, velho. Meu Deus do céu, mano. Ai, rapaziada. Sai daí, time. Sai daí, time. Isso aí. Vai saindo. Vai saindo legal. Fazer uma dançarina, mano. Pior que tá faltando bem pouquinho gold pra fechar, né? 50 de ouro. Eu vou esperar na base, mano. Muito pouco pra um item muito bom. Eu não quero dar recall. Vamos ver como é que tá o jogo? Nosso jungle conseguiu ainda ficar forte. Nosso mid tá bem mais forte, né? Muito mais farm. Nossa de carry voltou. E o suporte tá de boa. Então a gente tá bem no jogo, mano. Conseguimos pegar bastante torre top também. Beleza, dançarina. Lá de mirindo pra cima. Eu vou lá pro top já que eu vi que o Fist tá lá. O ideal, certo mesmo, era eu ficar no bot pra eu bater aquela T2 e chamar os caras pra liberar meu time pro barão. Só que como a gente vai tomar alma, provavelmente, seria muito importante se eu conseguisse pegar esse Nib aqui pra gente ter pressão top e eu pudesse ficar no Drake, né? Senão a gente tá lascado. Slowzinho no peixe. Mais um slowzinho no peixe. Vai morrer, tubarão. Não, não, tubarão. Você vai morrer, tubarão. Você vai morrer. Tem uma coisa que você pode ter certeza que você vai morrer, amigo. Morra, tubarão. Morra. Fist corre bastante, né? Eu gosto de Fist. É um boneco divertido, mano. Vocês gostam de Fist? Deixa aí nos comentários. Fist não aparece tanto, mas eu gosto tanto. É um boneco tão bacaninha, carismático. Divertidinho, né? Pelo menos na minha opinião é, né? E a rapaziada levou até dois botes. Tá bom. Rapaziada, Drake, hein, mano? Drake. A gente não pode perder esse Drake. Falta três minutos ainda. Falta. Mas, né? Nossa, o time inteiro tá morrendo. E o Pantheon vai voltar aqui pra defender. Eles podem até tentar fazer Baron. Vou dar recal, gastar meu ouro e vou... Tentar parar Baron. Eu acho que eu não vou nem poder dar recal. Vou ter que vir daqui mesmo. Eles colocaram uma ward dentro da jungle que eu tô ligado. Que eu escutei o barulhinho da animação. Não dá pra pular a parede aqui. Não dá pra pular a parede aqui. Ele lutou. O outro correu. Paramos o Baron. Tá bom. Ih, fiz. Esse fiz deve ter ficado muito triste agora, cara. Muito, muito, muito triste, mano. Ai, cara. Eu vou fazer... Eu acho que é uma... Já mate esse jogo, mano. Eu preciso de ter roubo de vida. E dano em área. E tudo que eu puder ter vai ser importante, mano. Ai, caraca, velho. Muito bom. Não sei se já mate é muito bom. Talvez a espada do rei fosse melhor. Mas os caras não tem ninguém lá. Muito tanque assim, não, né? Tem que... Hidra Raivosa vai ser bom. Puxo mais rápido. Tenho roubo de vida. Consigo ajudar mais. Dano em área ali nas fights. Pá, não sei o quê. Mano, vou matar esse trouxa aqui ainda, tá? Beleza. Tirei a Zeri. Que é o cara mais forte lá. Só fazer o Drake agora, rapaziada. Recuperar um pouquinho de vida aqui. Não precisa de fightar não, mano. Não precisa de fightar não, gente. Não precisa de fightar não, meus amiguinhos. Meu Deus do céu, velho. Rapaziada. O time não sabe a hora de parar, mano. Pai, Samira, é com você, meu cara. Tô fazendo o máximo que eu posso. Mano, vocês estão trolando, pô. Matei o AD. É só não deixar na alma deles. Não tem por que se matar. Tive que palestrar, rapaziada. Tipo, tá errado, tá ligado? Eu matei o AD Carry. Mano, estão com menos um. Só nós juntar e fazer o objetivo, que é a alma dos caras. O que os caras fazem? Entra e se mata. Tá ligado? Se mata, mano. E o Vladimir acha que ele tá certo. Ele tá... Não sei onde essa mira tava, mas ele tá tão errado quanto ela. Por quê? Porque ele se matou. Será que a Briar consegue fazer a... Nossa, a Briar é muito dano, né? Ai, meu Deus do céu. Mas a Zery também é muito dano, né? Exaust. Exaust pra salvar. Nossa, mas vai morrer o dragão. É, mano. F, viu? Acho que agora complicou pra não ganhar o jogo. Salma aí, deixa os caras muito tanque. Dificulta bastante pra eu matar. Complicado, mano. Mas ainda dá pra tentar, né? Esse Drakezinho era nosso, mas ainda dá pra tentar. Tô bem forte. Eu acho que eu vou ter que fazer um quebra... Um quebra cascos e ficar full jogando side. Porque team fight agora... Eu vou querer evitar bastante. Os caras já tinham bastante controle de grupo pra me dificultar bastante a fight. Agora que eles têm essa alma que deixa bem resistente. Eu vou preferir ficar mais na side mesmo. Tirando uns dois caras. Tentando ficar vivo só. E é isso aí, mano. Será que eles vão fazer esse barão? Podem, né? Vou sair fora. Puxei já os caras pra cá. Cortar a cura passou. A gente se cura. Pantheon tá aqui também. Desgastou a skill. E aí, peixinho? E aí? Hora do lanche. Morri muito rápido. Tinha que aguentar um pouco mais pra usar ult depois. Dei muito menos dano do que eu dei nas outras horas. A alma faz muita diferença. Além de 10% de armor... Ainda tem o shieldzão, né? Samira ainda conseguiu pegar algumas kills. Mas o Vlad tava bot, né? E eu tava morto, então... Não dava muito pra fightar. Ele tem flash? Se ele tiver flash, dá pra ele explodir os caras, mano. Matou um, pelo menos. Os zonias, legal. Flash, legal. Ficou vivo, né? Quezão, quezão? Boa. Tô chegando, amigo. É matar esses caras e fazer baron, hein? Matar esses caras aí e fazer um baron. Beleza, bora pro baron. O Vladimir jogou muito. Agora vai conseguir segurar bastante. Bastante mesmo. Bora lá pra aquele baron. Sobrou a Renata, que é meio chato por causa do ult, né? Em baron é bem forte. Mas... Faz parte. A gente vai ter que fazer de qualquer jeito. Pula aqui, Rakan. E bora fazer. Bora fazer que ainda dá, família. Ainda dá. Tô com bem mais farm que o Pantheon, né? Tô dando bastante dano. Essa lentidão do... Do meu boneco é muito forte, velho. Muito, muito, muito forte. Boa, boa. Cara, dá pra dar GG, talvez, não? Top aqui, ó. GG top, se pá, não. Ainda tem ult. Tamo de baron. Não, a Briar já tá voltando. Cara, dá pra dar GG, família. A gente tem Wave, tem baron. Eu levo muito rápido. GG não vai ser. A Briar voltou. Mas eu vou tentar, cara. Não sei se o suficiente pra dar GG. Mais uma ou duas torres eu vou tentar. Beleza. Vou dar recalma aqui rapidão. Sua equipe destruiu. Ah, não quero gastar meu ult pra isso, não, velho. Caraca, mano. Tá dando muito dano, velho. Tinha que ter ultado, né? Nossa, mano. Tá dando muito dano esse item, velho. Já deu quanto de dano nessa merda? É quase 5 mil de dano, velho. Misericórdia, cara. É muito dano. Eu acho que eles não vão conseguir dar GG também, não. E quando eu nascer eu ainda tenho ult pra segurar mais. Ah, eles conseguem sim. Eles têm muita armadura, né? E tem o shield do dragão. Dá pra uma Okai tankar e eles levar de boa. Infelizmente. Trolei nesse final, velho. Tinha que ter ultado. Mas mesmo assim o jogo foi jogado, né, cara? Tentamos muito, velho. Fiquei muito forte. Ai, rapaziada. Vacilei nesse final, hein? Entreguei o jogo. Perdi o estolo. Mas se vocês gostaram, deixa que eu gostei. Se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam dessa partida caótica, onde meu time brigou pra caramba. Mas mesmo assim a gente deu trabalho, né, velho? E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays e Wallace Lima. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos Henrique Rojas, Ramon e Fernando Stork. Obrigadão, cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus bandindins. Obrigado.